Um ano depois, você volta a uma final de campeonato paulista, né? O que não pode acontecer de errado para não acontecer o que aconteceu contra o Ituano no ano passado? O que o Santos precisa fazer diferente? Você que teve naquela final contra o Ituano e agora está nessa final contra o Palmeiras. Acho que a primeira coisa é trazer um bom resultado no primeiro jogo. Na casa do adversário, sabemos que vai ser difícil isso, mas a gente vai correr, vai dar o máximo, vamos nos preparar bastante essa semana para que a gente consiga um bom resultado no primeiro jogo. No ano passado aconteceu isso, a gente acabou perdendo o primeiro jogo, né? E depois para correr atrás ficou difícil. A gente até deu o nosso máximo e tal, mas infelizmente acabamos tendo que disputar nos pênaltis e não fomos competentes nas disputas. Davidinho, aqui, são duas perguntas. A primeira, o que seria um bom resultado? Um empate já é encarado como bom para vocês? Não perder, né? Acho que o melhor resultado é não perder lá e a gente poder decidir bem aqui na Vila Belmiro. Sabemos que, como eu falei, vai ser difícil, a equipe do Palmeiras está muito bem, mas a gente vai fazer o possível para conseguir um bom resultado lá e na Vila Belmiro a gente poder decidir junto com o nosso torcedor. Segunda pergunta. Eu lembro a primeira ou segunda entrevista que o Modesto Roma deu e aí perguntaram para ele se ele achava que o Santos tinha, aonde o Santos poderia chegar no Campeonato Paulista. Ele pegou a lista e começou a escalar o time. Vladimir, David Brás, Alisson, Vitor Ferraz e falou que para ele era um time que podia ser campeão. Então, passados esses meses, vocês estão na final. O que esse time precisa fazer para se tornar agora campeão efetivamente? A gente agradece essa confiança do presidente e a gente vai procurar retribuir da melhor maneira possível nesses dois últimos jogos e fazer de tudo para conseguir esse título para o Santos Futebol Clube, e por ele que chegou aí e trouxe confiança para o grupo, mesmo com aqueles problemas todos desde o começo da temporada. Então, como eu disse, nós vamos nos preparar bastante a semana toda aí, tanto essa semana, semana que vem, para conseguir esse objetivo. Bom dia, David. Bom dia. Tudo bom, cara? Tudo bem. São duas perguntas sobre o mesmo assunto, por favor. A primeira delas é qual é a diferença para um jogador de futebol, e isso sem falar especificamente do Marcelo, ter um cara que já trabalhava no clube e que assume com a saída de outro técnico. Imagino que possa ter acontecido isso com você em outro clube também. Ou um cara que foi efetivado, ou um cara que era interino, ou um cara que veio da base, enfim, e assumiu e passou a comandá-los também. E queria que você falasse especificamente sobre o Marcelo também. Então, já tive uma experiência muito boa sobre isso, né? No Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2009, o Flamengo era acomodado pelo Cuca, e no meio do Campeonato ele acabou saindo e assumiu o Andrade. E aí foi a mesma situação, o Andrade só ia ficar com os resultados, dependente do resultado. E, graças a Deus, a gente foi conseguindo, conquistando os resultados, e ele acabou permanecendo e, no final, conseguimos o título brasileiro. Então, espero que possa acontecer novamente aqui no Santos. Como você falou, é um jogador, é um treinador que já está aqui há um tempo no Santos, já conhecia o grupo e já tinha uma confiança dos jogadores, e ele confiava bastante em nós. Então, isso vem dando certo. Continuamos fazendo um trabalho, aquilo que ele vinha pedindo. E, graças a Deus, a gente chegou aí mais uma vez à final do Campeonato Paulista. Como é que ele é? Ah, um cara que cobra bastante, né? Passeiro, amigo de nós, jogadores. Sempre está conversando com a gente. Ele foi meu treinador aqui na defesa, né? Já que ele foi zagueiro, né? Ele sempre procurou orientar nós defensores. E agora, como treinador, não é diferente. Procura sempre orientar, porque tem uma experiência ali. Jogou aqui no Santos, sabe como é que funcionam as coisas aqui. Então, tem tudo para dar certo. Espero que... A gente sabe que o futebol é resultado, é títulos. Espero que ele possa conseguir esse objetivo pela primeira vez aí, sendo campeão como treinador do Santos. O Santos vai jogar na Vila Belmiro, a segunda partida. Uma solicitação dos próprios jogadores aí, segundo a diretoria. Quer dizer, nessa hora não dá para abrir mão de jogar em casa, principalmente na Vila Belmiro, que se transforma num caldeirão, assim, final, com casa cheia. Quer dizer, apesar da renda ser menor, é claro, mas não dá para abrir mão de jogar em casa nessa hora, não. A gente estava conversando até esses dias aí com os jogadores. A gente sabe do problema financeiro que o clube passa, do que a gente pode sofrer ainda mais ainda na temporada. Mas acho que, como a gente falou, acho que o título agora é mais importante que o dinheiro. A gente colocou isso na cabeça, que a gente conquistar título, a gente vai conquistar muita coisa aí na frente. Até mesmo o dinheiro. A gente sabe que pode ajudar a gente conquistando o título, trazer patrocínio, trazer uma renda. Então, no momento, o título está sendo mais importante que o dinheiro. Oi, oi. David, se existe uma receita, qual que é a receita para o Santos, ao término desses dois jogos, sair com o título de campeão? Cara, se preparar, cara. Se preparar bem essa semana, como a gente vem se preparando a cada partida, recuperar desse último jogo aí, que a gente correu muito na partida. e fazer uma boa semana, continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo. Alegria, dedicação nos treinamentos, dedicação nos jogos, e alegria acima de tudo. Continuar fazendo o que vem fazendo. A vantagem que o Santos tem pela campanha no campeonato é decidir a última partida em casa. Isso pode tornar o Santos favorito nessa conquista, ou você não vê dessa forma? Não vejo dessa forma. Clássico. São duas equipes que têm condições de chegar ao título. Então, chegaram na final para o mérito. Então, a gente vai ter que correr bastante para a gente conseguir esse objetivo, que é o título paulista. David, o jogo aqui na Vila foi um pedido tanto da comissão técnica, quanto do elenco também. Como é que a notícia foi recebida por vocês, jogadores? Muito. Todo mundo ficou contente, porque era o objetivo desde o começo do ano. A gente lutou na primeira fase para ter vantagem nas quartas de finais, na semifinal de decidir em casa. Então, agora, tendo essa notícia de decidir o título na Vila Bermuda, nós ficamos muito contentes. Mas, claro que isso daí não dá vantagem maior o favoritismo ao Santos. Se a gente não fizer um bom jogo lá na Arena, não adianta nada o jogo da Vila Bermuda depois. Então, a gente tem que chegar lá em São Paulo, contra o Palmeiras, fazer um bom jogo, trazer um bom resultado para a Vila Bermuda e a gente poder conseguir o nosso objetivo, que é o título. David, você joga domingo pendurado. Quais os cuidados que você deve ter para evitar ficar fora da decisão aqui na Vila? Não, vou jogar normal, como eu venho jogando, firme, forte, não pensando nisso. E vou fazer o possível para ajudar, tanto nesse jogo e para não tomar o cartão, para ficar na final também. Estou tranquilo sobre isso. David, tudo bem? Eu vou pedir licença para fazer também duas perguntas, pegar a onda do pessoal aí, que está fazendo pergunta dupla. O Santos vive um momento decisivo também fora dos gramados, que é a renovação do Ricardo Oliveira sendo negociada, e essa história agora de que o Modesto vai viajar para a Itália para tentar negociar com a direção do Milan a permanência do Robinho. Isso, de alguma forma, esse extra-campo, afeta vocês? Você sente os dois mais preocupados? E eu queria que você falasse um pouco da importância dos dois jogadores, por favor. Não, o foco agora total é para o título paulista. Esses dois jogos, o foco total do time, até mesmo o Ricardo falou que vai deixar isso para o empresário dele, tenho certeza que ele está focado para esses jogos. O Robinho também é a mesma coisa, isso aí deixa para os empresários dele, para a diretoria, e a gente está focado para esse jogo, tenho certeza que eles vão dar o máximo deles aí para nos ajudar. e são dois jogadores muito importantes na nossa equipe. Eu já até declarei isso daí em outras emissoras na TV, que se o Santos quer alguma coisa nesse ano, conquistar mais títulos esse ano, conquistar alguma coisa esse ano, chegar a Libertadores novamente, acho que tem que tentar ir apelhando esses dois jogadores, que são referência na nossa equipe. Estou mostrando aí nesse campeonato paulista, Ricardo é artilheiro, o Robinho é referência, então, na minha opinião, se o Santos quiser continuar brigando por títulos nessa temporada, que possa conseguir aí a permanência desses dois jogadores. E só a outra, Tomão, como é que está? Você jogou com a proteção e tudo mais, mas sentiu alguma coisa? Está tudo bem? Como é que está? Graças a Deus, tudo bem. Quero aproveitar aqui para agradecer o departamento médico, que me deixaram com condições totais de atuar essa partida, uma partida muito importante, que não dá para ficar fora, até mesmo com uma cirurgia recente. Então, quero agradecer todo o departamento médico do Santos por ter me dado essa condição e, com certeza, adeus. David, a gente pode falar aqui vários nomes, principalmente lá na frente, de grandes jogadores do Santos, mas não dá para apontar um só cara, um protagonista só. Você acha que, em relação ao ano passado, o Santos está usando mais do coletivo para chegar à final? Deixa eu lembrar o ano passado aqui. Esse time é diferente do ano passado, sim. Tem mais jogadores experientes do que do ano passado. e tem conversado bastante, esse grupo se comunica bastante, tanto dentro e fora de campo. Isso, no ano passado, acho que faltou, isso no ano passado. Então, tem dado certo essa comunicação que a gente tem, tanto dentro de campo e fora de campo, essa união que a gente está tendo, tem nos ajudado a gente chegar a essa final do campeonato. David, bom dia. Bom dia. Eu queria que tu fizesse uma análise do Palmeiras do meio campo para frente. A gente sabe que tem um meio campo que joga para o ataque, bem criativo, com dois jogadores de ataque que não jogam como referência. Abertos pelas pontas, se movimentando. Eu queria que tu falasse um pouco do trabalho defensivo que vocês vão ter para parar esse meio campo. E, pessoalmente, se tem um gosto especial ser campeão contra o Palmeiras, esse teu estime. Não, um gosto especial vai ser campeão com a camisa do Santos. Esse é o maior, eu tenho certeza que vai ser o maior orgulho que eu vou ter se eu conseguir essa conquista, de conquistar a título com essa camisa. E a equipe do Palmeiras é uma grande equipe. Eles se reforçaram muito bem nessa temporada. É uma equipe que vai dar muito trabalho na temporada mesmo. conheço muitos ali, tive a oportunidade de jogar com muitos ali, Valdívia, Aroca, Rafael Marques, entre outros lá. Mas a mesma dificuldade que a gente vai ter, eles também vão encontrar também. Nós vamos para cima, vamos fazer de tudo, vamos dar o nosso máximo para a gente conseguir esse objetivo. Então, sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, como eles também sabem que vamos enfrentar uma grande equipe. David, no ano passado, a gente, não sei se você se lembra, mas a discussão várias vezes também pairou pela questão da Vila Belmiro. Vocês inúmeras vezes queriam jogar na Vila Belmiro, muitas vezes isso não aconteceu por uma questão até financeira. E a final aconteceu sendo no Pacaembu, as duas partidas. Um ano depois, olhando para trás, se o Santos tivesse decidido aquela final na Vila Belmiro, você acha que o final teria sido diferente? Porque com o título no início do ano, talvez o ano pudesse ser diferente do Santos? A minha opinião, sim. Eu respeito qualquer opinião, muita gente vai falar que o Ituano jogou muito mais que a gente e tal, tudo. Mas aquela equipe lá, todos os jogos na Vila a gente não perdeu. A gente ficou muito tempo sem perder na Vila Belmiro. E daí, a gente jogou todos os jogos na Vila Belmiro, nossos mandos. Nenhum jogo no Pacaembu. E daí levaram os jogos para o Pacaembu. Mas também não é desculpa, como eu falei, a gente não foi competente, mas acredito que se fosse na Vila Belmiro, a gente conseguiria aquele título no ano passado. Mas é passado, agora a gente tem outra oportunidade. Deus deu uma nova oportunidade para a gente e agora a gente vai procurar aproveitar da melhor maneira possível. E, se Deus quiser, junto com o nosso torcedor, na Vila Belmiro, a gente vai conquistar. A Vila Belmiro